Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartões BRB Card, agora com um programa de isenção na anuidade mais completo, detalhadamente. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi Leandro, estou passando aqui para agradecer imensamente pelo mimo que você me mandou, referente ao sorteio que você lançou aqui no seu Instagram e olha aqui ó, meu cartão Alta Renda com a foto do Leandro Vieira, muito obrigada querido, beijo! Você sabia que os cartões do Banco de Brasília BRB Card agora tem isenção na anuidade dos cartões internacional Gold, Platinum, Black e Infinity chegando até 100% de isenção nas anuidades. Vamos conhecer então o programa de isenção dos cartões internacional Gold, Platinum, Black e Infinity puro do Banco de Brasília. Os cartões que nós já mostramos aqui no nosso canal. Acompanhe comigo na tela do vídeo. Para isenção de 25% na anuidade do seu cartão, então seria da seguinte forma, o cartão nacional, se você gastar a partir de R$ 730, você aí já garante 25% de isenção. O internacional e o Connect a partir de R$ 1.620. O Gold a partir de R$ 2.030, o Platinum a partir de R$ 2.840 e o Black e o Infinity a partir de R$ 6.810 já daria direito a 25% de isenção na anuidade. 50% de isenção na anuidade para o nacional a partir de R$ 860, o internacional e o Connect R$ 2.000, o Gold a partir de R$ 2.470, o Platinum a partir de R$ 3.330 e o Black e o Infinity a partir de R$ 7.720. Já com desconto de 75% na anuidade, ficaria da seguinte forma, o nacional R$ 980, o internacional e o Connect R$ 2.390, o Gold R$ 2.900, o Platinum 3.830 e o Black e o Infinity a partir de R$ 8.630. e com isenção total na anuidade 100% para o nacional R$ 1.530, o internacional e o Connect R$ 3.420, o Gold R$ 4.110, o Platinum R$ 5.340 e o Black e o Infinity R$ 12.900, isentaria 100% a anuidade desses cartões. Já os cartões Cobrand, cartões emitidos pela OAB em Brasília, Distrito Federal, o Gold a partir de R$ 1.500, o Platinum R$ 2.000 e o Black, Distrito Federal, OAB R$ 5.000 para isentar 50% a anuidade. Para isentar 100% do OAB Distrito Federal, o Gold R$ 2.000, o Platinum R$ 5.000 e o Black a partir de R$ 10.000, isentaria 100% a anuidade. Já os cartões Cobrand, OAB Nacional, então a partir de R$ 1.000 para isentar 50%, o OAB Platinum R$ 2.000 e o OAB Nacional Black R$ 5.000. Para isentar 100% da anuidade, o OAB Gold R$ 2.000, o Platinum R$ 6.000 e o Black R$ 10.000. Já os descontos para o cartão Ana Justra, 25%, Platinum R$ 2.840 e Infinity R$ 6.810. Para isentar 50%, seria então o Ana Justra Platinum R$ 3.330 e o Ana Justra Visa Infinity R$ 7.720. Já o Ana Justra para 100% Visa Platinum R$ 5.340 e o Ana Justra Visa Infinity R$ 12.900 a partir de agora, junto ao programa de pontos do BRB Card. Vamos dar uma olhadinha no regulamento que diz. Este instrumento tem como objetivo regulamentar o programa de desconto de parcelas de anuidade do cartão de crédito. O desconto será aplicado automaticamente nas parcelas da anuidade do mês subsequente. A anuidade é prevista para a maioria dos produtos pós-pago do BRB Card, de acordo com a variante, sendo ela dividida em 12 vezes. Os descontos são separados em quatro níveis. Para parcelas de anuidade são 25%, 50%, 75% e 100%. O cálculo do desconto é concedido, será efetuado no dia do corte da conta e o valor referente à anuidade será postado em conjunto com a transação que especificará o valor do desconto. O programa tem início imediato para todos os clientes aptos a participar. São eles, clientes titulares dos cartões nacional e internacional Gold Platinum Black Infinity. Não é válido para cartões adicionais. Não é válido para clientes que participam de outras campanhas ou pacote de valor com isenção de anuidade. Para os clientes que hoje participam de pacote de valor ou de outra campanha que isente anuidade por um ano, somente participará do desconto progressivo após encerramento do ciclo de um ano da cobrança da anuidade. Portanto, está aí para vocês as informações do novo BRB Card, o programa de pontos da BRB Card, que isenta até 100% a anuidade dos cartões. Bem, não é tão vantajoso assim devido aos valores que são bem puxados para isentar a anuidade. Tem muitos cartões no Brasil aqui hoje que a partir de R$ 1.500 para o Gold isenta 100%. Aqui, só para que vocês tenham uma ideia, o Gold para isentar 100% teria que gastar R$ 4.100. Ou seja, é diferente do que tem no mercado por aí. Mas, por ser um banco estatal que colocou à disposição de seus clientes um programa de pontos que isenta anuidade, acaba sendo vantajoso para quem concentra no Banco de Brasília o seu gasto mensal com os seus cartões. Independente dele ser nacional, internacional, Gold, Connect, Platinum, Black e Infinity. Está certo? Então, está aí para vocês a novidade do BRB, isenção de anuidade até 100% para todos os cartões do grupo BRB Card. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje para todos os nossos amigos e inscritos do canal. Aos membros, Iniciante Pleno, Amo Alta Renda, sou o Blerk de Luxo. Aqui no canal, Cartões de Crédito, Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.